É sempre muito triste ver alguém jovem partir. O ator Tyler Sander, de 18 anos de idade, é encontrado morto em casa. Oi gente, o ator Tyler Sander, que estrelou a série infantil Uma Pitada de Magia, Cidade Misteriosa, foi encontrado morto em sua casa nessa última quinta-feira, 16, aos 18 anos de idade. O empresário do jovem, Pedro Tapia, confirmou a notícia sem dar mais detalhes sobre o ocorrido, pois a morte está sendo investigada pela polícia de Los Angeles. Ele era considerado um talentoso ator mirim que atuava desde os 10 anos de idade na Disney e em várias outras empresas de entretenimento dos Estados Unidos, como a Amazon Prime. A carreira de Sander realmente deslanchou em 2019, com sua participação em uma pitada de magia da Amazon Prime, que ganhou o mundo inteiro, mas ele atuou em várias outras séries. Antes disso, tinha feito The Rock e The Walking Dead, Fair Walking Dead 2017. Sua última atelação foi em 991 Glown Star, na TV dos Estados Unidos, em abril desse ano. Bloco social, tchau tchau. Tchau, tchau.